Rapaziada, eu já quero mostrar para vocês aqui o inventário do Legend e... qual que é a fita? Esse cara, vocês podem ver, ele está offline e tem aqui ó, banido de trocar. Não sabemos exatamente até quando é esse banimento. Especula-se que seja até 2024, ou seja, agora 2021, tem o próximo ano 2022, depois 2023 inteiro. E em algum momento, em meados de 2024, essa conta será desbanida. Porém, isso não é uma certeza. Eu sei que a maioria dos banimentos de comunidade ou de troca, enfim, vão até 2037. Então, talvez, essa especulação que em 2024 a conta já esteja desbanida, talvez não seja verdade, né? Pode ser bem mais. O que essa conta tem de mais? Abrindo aqui o inventário, vocês irão ver que está privado, mas... Aqui no CSGO Exchange, eu consigo um histórico de sua conta e bem um ligue do que esse cara tem, né? Além do Desert Eagle Blaze, algumas facas. Ele possui diversas cápsulas Katowice 2014. Essas cápsulas, basicamente, são as cápsulas que devemos abrir para ter a chance de dropar um Titan ou um iBuy Power. E ele possui várias, várias, várias e várias. Olha isso. São muitas. São muitas. Nossa, quase do que eu pensava, inclusive. Tem uns outros itens interessantes ali, como o Block Fade, mas enfim. As cápsulas que realmente importam. 38. Vou fazer uma conta aqui rápida. 38 vezes 7. Dá 266. Mas essa fileira aqui não é completa. No caso, mais essa última fileira, mais 3. 275. E aí vocês me perguntam, cachorro, quanto que custa cada cápsula dessa? Vamos lá. Aqui no Buff, que é onde rola essas transações, temos apenas 7 a venda. A mais barata, 122.222 Rambi. Dá um total, em dólar, 19 mil dólares. Não é o valor correto, né, porque tá anunciado, mas as últimas que foram vendidas, a última inclusive no dia 14 de outubro, foi por 60 mil Rambi, que dá um total de 9.400 dólares. Vamos dizer que cada cápsula dessa esteja valendo 10 mil dólares. Então, né, 275 vezes 10 mil... Não, meu pai amado. Não, tá errado isso daqui, não é possível. É isso mesmo. 2.750.000 dólares. Então esse é o valor que o cara tem em uma conta banida. Aqui é um histórico, talvez ele já tenha aberto alguma dessas, mas seja 2 milhões de dólares. Imagina a apreensão desse cara para que o CS dure até a data que a conta dele será desbanida. Ai, meus amigos. Bem, é uma história triste, mas obviamente ele não foi banido à toa. Se for até 2024, eu acho que tem tempo ainda de vida aí o CS, ele vai conseguir fazer uma nota. Esse mesmo cara possui essa conta dele, que é a conta não banida. E, pô, tem várias prints aqui de itens sensacionais. Um Sahao, dois Titans, como o próprio Titan. Mas o ouro, o ouro tá aqui. E eu risco dizer que caso ele ainda tenha todas essas cápsulas, talvez seja o inventário mais caro do mundo. E, pô, tem várias prints.